Ei, Pietro. Pietro, acorda, filhão. Vamos, acorda, velho. Tá na hora. Já tá melhor? Mais ou menos. Como? Mais ou menos, cara? Tá bem. Tomou bastante remedinho? Agora tá bem. Levanta pra tomar um banho. Escova a dente. Meu nariz ainda tá trancado. Pentear o cabelo. Ah, é? Não, mas isso aí já passa. Tá bom? Já destrancou mesmo? Tá bom. Então levanta pra tomar um banho. Fala, galera. Beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira. E eu sou o Vieta Natal. E pai, hoje a gente tem que mandar um beijo pra uma galerinha. Por quê? Porque eu fiquei doente. E daí, nesses dias, não deu pra fazer a introdução. Ah, é? É. É isso aí, galerinha. Hoje tem uma galerinha pra nós mandar beijo. Pietro ficou doido aí, ficou doente, ficou uns dias ruim. A gente deu uma medicação pra ele, mas já tá tudo bem. Beleza? Ó, Pietro, eu vou até mandar um beijo, um abraço pro Davi e pro Gabriel. É o filho da Sara Alves. Né? O Gabriel é sobrinho dela, tem dois e três aninhos. E eles são de Belo Horizonte, Minas Gerais, Pietro. Beijo, Gabriel. Um beijão. Também tem o Davizinho também, de três aninhos. Ele é o filho da Lidiane Laurentino, de Florianópolis, Santa Catarina. Adora você, Pietro. Um beijo, Gabriel. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Tudo de bom pra vocês. Também tem aqui, ó. O Guilherme Pietro. Ele é de Porto Alegre. É o filho da Michele Acosta. Diz que adora você, velho. Um beijo abraço, um fundo do coração, Guilherme. Beleza. Pietro também é ele. Nil e Trindade falou assim, ó. Obrigado, Pietro. Amamos você. Manda um abração pra ela, Pietro. Um beijo abraço, um fundo do coração. Também, Pietro. Tem mais aqui. Achei aqui, ó. Olha só, Pietro. A Camila Guimarães é a mãe do Arthur Gael. É, ele tem três aninhos. Eles moram em Curitiba, Paraná. São nossos vizinhos aqui, Pietro. E ama você, velho. Manda um abração pra Camila, pro Arthur. Show de bola. São nossos vizinhos aqui. Bem, meu, meu. Fute o coração. Show de bola. Pietro também tem aqui, ó. Olha só. Tem a Lia Santos. Ela é a mãe do Davi. Ó, outro Davi, Pietro. Outro Davizinho de quatro anos. Um abração pra você, Lia. Um beijo no seu coração, Davizinho. Tudo de bom. Um beijo aberto. Um fute o coração da Vizinho. Lia, é o seguinte. A gente vai mandar pra você o link daquela música que você pediu pra gente lá do final do vídeo, tá? Eu não sei nenhum nome, falar a verdade pra você. Mas eu vou mandar o link pra você, pra você ver lá. Daí você entra lá, vaga o link do YouTube e você vai ver a música, beleza? Também, Pietro, tem o Jorge Diógenes. Também ele disse aqui, adoro o ventilador. Manda um abração pra ele, Pietro. Um beijo aberto. Um fute o coração. Show de bola. O Tiago Alves também deixou o like lindo. Mandou um abração pra você. Tudo de bom pra você também, Tiago. Que Deus abençoe vocês de uma forma extraordinária. Um beijo aberto. Vamos abraçar o Tiago. Show de bola. Beleza, gente? Se você chegou ao nosso vídeo, não deixe de avaliar o nosso vídeo. Deixar aquele like e porra, né, Pietro? É, aquele like e porra. Também vai lá, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho das notificações pra receber nossos vídeos. Que são postados de segunda a sábado às nove horas da manhã. Bom, muito bom. Gente, deixa um comentário topzera pra nós. Também, gente, não deixe de seguir a gente lá nas nossas redes sociais. Que é o Facebook, Instagram e TikTok. Show de bola. Ela tá aqui na descrição. Vai lá, segue a gente lá que a gente tem colocado uns conteúdos topzera. Beleza? Bora pro vídeo, Pietro? Bora, Vico Topzera! Caramba, hein? Hoje eu volto a comer sem o... sem o comer sozinho hoje. Ah, é? Por quê? Sabe por que tá, Dodói? É muita paparicação, hein? Tá lá na... É? Comendo aqui na cama. Aí, ó. Batata frita. O que que tem aí? Batata frita. Frango, arroz... E feijão, e frango. É, senhor. É, mas tá muito paparicado. Coisa, frango e batata frita. Não, mãe, tá muito paparicado. Só porque tá aqui... Não tá muito bom. É, agora fica comendo aqui na cama. Tá errado. Aí ainda a mamãe deu na boquinha. Ah, sinceramente, hein? Fala, mereço, mãe. Mereço, pai. Colou tudo aí, né? É. Eita. Eu tenho um desafio pra você. Ah, eu gosto de desafio. Ah, é? Então eu vou te mostrar como funciona o desafio. Seguinte, Pedro. O desafio é o seguinte. Ó, eu trouxe aqui... Eu trouxe a mesinha. Mas qual que é o desafio? Tá aqui a mesinha. Calma, vou te explicar, velho. Você tá impaciente por quê? Vou te explicar, ó. Ó, tem aqui duas baixigas, dois balão. Duas latinhas. De Pringles. Pringles. Deixa o Pringles aí, não fica a parte. Fazer comercial da Elma Chips. É, seguinte, ó. Vai ficar um aqui. Beleza? E a outra? A outra fica aqui em cima. Aqui, não, aqui. Deixa aqui, deixa aqui. Aqui, ó. Vai ficar aqui no sofá. A outra. O balão, ó. O balão. Você vai fazer... Qual o balão que você quer? Esse maior ou menor? Eu acho que... O maior ou menor? O menorzinho. O menor? Então tá bom, vamos deixar o menor. Lembre que o maior flutua mais fácil, mas você quer o menor. Vou deixar aqui do lado, ó. Aqui, fica aí, balão. Não se enziba. Não, o menorzinho. Daqui, ó. Aqui, ó. O balão. O balão vai ficar aqui em cima. Ó, que bonitinho. Ah, tá da hora, hein? E, ó, seguinte. Vou te mostrar como você vai fazer. Tá vendo aqui esse ventiladorzinho? Hum. Ventiladorzinho de mão. Ó. Bonitinho. Mesa. De mão, de mão. É, de mesa. Tanto faz. O que você vai fazer? Você vai pegar o balão. Ó, galera. Você viu que eu coloquei o balão. Não tem fio nenhum. Ó. Você vai levantar o balão. Ó. Ó, galera. Ó. Levantar o balão. Beleza? E vai... Vai conduzir ele. Beleza? Ó. Eu acho que é o cinto. Aqui, ó. E vai ter que colocar o balão aqui. Nesse outro? Ó. Isso, ó. Ó. Colocar o balão. Vai, balão. Vai pra lá, rapaz. Você encoscou aqui. Isso, ó. Eu não sei se consegue não, hein, Polaco. Seu? Sem encostar a mão, hein, velho. Pai, o que que vai ganhar? É. O que que você vai ganhar? Um cinto. Vai ganhar um cinto, Pedro. Cinto de quê? Um cinto muito. Não vai ganhar nada. Só é um desafio. Ó, ó, Pedro. Ó, 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 ó. Para aí, balão. Mas que balão danado de difícil. Ô, Benção. Levanta, levanta. O que você tá soprando aí, velho? Para de soprar. Você vai querer derrubar o meu balão? Ai. Aí, ó, aí, ó. Qual que é a tua, louco? Ó. Vai soprar no balão? Não adianta, o balão não desgruda do meu ventilador. Pode assoprar. Sopra. Não adianta, não cai. Opa, caiu. Galerinha, nós invertemos. Colocamos aqui agora o balão. E o Pietro vai ter que levar até a mesinha. Eu não consegui colocar. E ele disse que consegue. Então, é tua vez. Eu quero ver, ó. Pega. Pega o balão. Ó, tem que pegar o balão. Sem encostar nele. Aí, galerinha, ó. Olha, dá pra vocês fazerem em casa, galerinha. Faça isso com o seu pai, com a sua mãe aí, ó. Ó, pra ver se consegue colocar o balão. Ah, eu duvido se vai colocar. Eu duvido. Eu duvido, polaco. Eu duvido, eu duvido. Duvido. Aí, galerinha, ó. Tá difícil aqui, ó. Polaquinho disse que vai conseguir, galerinha. Ó. Polaquinho disse que vai conseguir, galerinha. Não vale a sofrer. Não, não vou sofrer. É, pá. Não pode por a mão. Não pode por a mão. Eu não vou bater nenhum. Não, não pode por a mão. Vai, vamos. Teimoso. Falou que conseguia, galerinha. Aí, ó. Vai, vai. Tenta, tenta. Tenta. Ih, tá chacoalhando demais esse balão. Ô, gente, ó. Se você chegue um ventilador de três velocidades, coloca no primeiro. Ah, tá bom. Agora vai começar a ensinar a galera, cara. Se preocupe em colocar aí um balão aí dentro, bicho. Eu quero ver se vai conseguir. Aí, galerinha. Você acha que ele vai conseguir? Galera, escreve nos comentários aí. Será que o Pedro consegue, galerinha? Escreve aí, escreve aí. Não deixa de se inscrever aí nos comentários. Dizendo se o Pedro conseguiu. Olha, quase, gente. Olha, olha, olha. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Quase, quase. Não deu certo. Não deu. Não vai conseguir. Olha lá, galerinha. Olha aí, ó. Olha aí. Não, 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 não acredito. Não acredito que ele vai conseguir, galerinha. Não acredito. Olha aí, galerinha. Olha aí, ó. Espera, espera que eu tenho que ficar certinho, porque se ele for de lado, ele cai. Ele cai, é? Ixi, nossa, polaco. Eu acho que você não vai conseguir. Não vai, cara. Não vai, não vai. Isso aí é mais difícil que achar pedra de diamante, Pedro. Caiu. Caiu aí, galerinha. Já perdeu. Olha, derrubou o balão na água do chão. Foi-se. Dessa vez foi-se. Não, tem que dar mais uma tentativa. Uma tentativa. Já era, já era. Duas tentativas. Duas tentativas, velho. Já era. Perdeu, bicho. Duas tentativas. Perdeu. Seguinte, meu brother. Você vai ter mais uma chance. Uma só? Só mais uma. Eu vou te dar outro balão. Esse balão aí é muito ruim. Esse balão, ele é redondo. Ele não é redondo, ele é bicudo. É muito difícil equilibrar esse balão comprido aí. Vou te dar uma redonda, beleza? Tem mais uma chance. Tá. Quero ver se você vai conseguir. Você achou que ia ser fácil, né? Olha aqui o balão. É esse aqui, velho. Quero ver se você vai conseguir. Ó. Vamos lá. Ó, galerinha. De lá. Ó. Ó o balão. Vamos lá colocar na cabeça da latinha. Ó. Beleza, Pietro? Vai lá, Pietro. Quero ver. Quero ver se você vai conseguir. Quero ver. É. É. Liga o negócio aí. Aí, ó. Pronto. Já pegou o balão. Tá trazendo. Quero ver se você colocar na cabeça dessa outra latinha aqui. Tirar o balão da latinha é fácil, velho. Eu quero ver se você colocar na cabeça da outra latinha. Quero ver, velho. Quero ver. Hã? Vou conseguir. Aí, galera. Consegui. Você vai conseguir. Ó, galera. Epa, já flutuou. Descendo de novo. Olha o balão descendo. Descendo. Ó, galerinha. Tem que colocar na cabeça da latinha. Ó. Ó. Ih, já colocou errado. O bico do balão tá pro lado de fora. Ah. Ah. Levantou de novo. Ó, galerinha. Eita. Quero ver. Ele falou pra mim que consegue, galera. É. Ele até é cheio. Esse polaco aqui é cheio. E ele diz que consegue. Galera, eu confesso pra vocês que eu não consegui colocar, hein. Esse? É. Eu não consegui. Epa! Caiu de novo! Não, essa... Ah. O que aconteceu? Aconteceu uma coisa. Ele bateu aqui, ó. Ah, você bateu nele. Cara. Não deu certo. Ei, lasqueira. Galera, é bom, né, cara? Pra ver essas coisas aí, ó. E 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 aí, ó.